Música Amor, chegou o nosso dia. Quem imaginou que o nosso amor pudesse nos trazer até aqui? Você e eu, de mundos tão diferentes e ao mesmo tempo tão próximos. Hoje, vamos nos olhar como parceiros, cúmplices de quem fez valer a pena. E tenho certeza que vamos aproveitar cada minuto. Hoje é o nosso dia. Tchau! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Como todas as mães, hoje eu estou realizando um sonho E eu desejo para eles toda essa felicidade, muita alegria, muita paz e saúde Eu desejo aos noivos toda a felicidade do mundo E que a felicidade de vocês venha proporcionar o tamanho do esforço que vocês fizeram para chegar até aqui Eu quero que o casamento seja bom Que eles sejam felizes Esse é o início da nossa vida juntos de casado Tivemos uma história bem longa, bem importante, bem legal até aqui E então esse desfecho hoje é o nosso dia mesmo para celebrar tudo isso Quem imaginou que nós completaremos tanto E tantos desafios que traria nosso amor Você lutou, eu lutei Em certos momentos perdemos o fôlego Mas só um amor verdadeiro pode ser capaz de construir uma história como a nossa E sim, ter um final feliz Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL